Pessoal, eu tô com um baita projeto aqui pra falar pra vocês, aliás, até esqueci de pegar o projeto em mãos para mostrar pra vocês, além de... 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 de falar pra vocês. Deu um mini bug aqui na minha mente. É... perdi o projeto. Doutor Paulo, socorro. Onde é que tá o projeto? Projeto muito bom, que é o Compliance nos partidos políticos. Vocês conhecem a Lei Anticorrupção? Pois é, nosso deputado federal, Kim Kataguiri, pegou o item, o item principal da Lei Anticorrupção e inseriu na Lei dos Partidos Políticos, acrescentando um parágrafo ao artigo que fala da prestação de contas. Volta aqui, volta aqui. É, eu perdi mesmo o projeto aqui, mas a gente vai achar. É, tá aqui. Mas antes, 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 é esse? Tá aqui, deputado. Tá escrito aqui. Para vídeo. Ah, ó, ó, tem aqui. Tem até um negocinho para vídeo. Ó. Mas antes de falar sobre esse projeto, eu quero falar sobre uma iniciativa muito legal do Soldado Ziza. Soldado Ziza, ele é um soldado da Polícia Militar que se veste palhaço para ajudar crianças com câncer. O Instagram dele aí é o arroba soldado.ziza. Aliás, fica muito maroto ele vestido de palhaço, tá com uma fotinha mó style, assim. Ele comentou aí no meu, não lembro se foi no meu vídeo ou se foi no Instagram. Aí eu mandei mensagem, tenho contato com ele e tal. Faz um baita trabalho aí ajudando essas crianças com câncer. Então, antes de a gente continuar o nosso projeto de corrupção, dá uma olhada lá no arroba soldado.ziza. Fechou? Agora eu vou falar sobre o nosso projeto anti-corrupção. Então, basicamente, o que é o seguinte, doutor Paulo? Deixa eu te explicar como é que funciona esse projeto aqui que você escreveu. É o seguinte, esse projeto, ele muda, ele acresce, na verdade, o parágrafo 15, no artigo 37, na lei 9.096, que ocorre de ser a lei dos partidos políticos. A lei que regulamenta a constituição dos partidos políticos, a estrutura dos partidos políticos. O que os partidos políticos podem, não podem fazer? O processo decisório interno dos partidos políticos, entendeu? As votações internas, o estatuto, etc. tal, pará, 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 pará. E, nesse artigo 37, adiciona o quê? Adiciona o seguinte, será levado em consideração na aplicação das sanções, ou seja, na hora de descer o pau, a justiça vai considerar. Então, será levado em consideração na aplicação das sanções, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva, coletiva de códigos de ética e de conduta no âmbito do partido político, bem como do respectivo instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. Basicamente, como a gente já tem hoje o instituto do compliance nas empresas privadas, que é basicamente o instituto que as empresas utilizam para ter o controle interno, para evitar que tenha qualquer escândalo de corrupção, e se há algum escândalo, mas a empresa tem compliance, o que acontece, doutor Paulo? Deixa eu te explicar. Quando acontece um escândalo de corrupção, mas está lá o diretor-chefe, numa subdiretoria lá da diretoria-chefe, tem um escândalo de corrupção. Só que o diretor-chefe sempre seguiu o compliance, sempre seguiu todos os procedimentos que estavam lá previstos, sempre abriu o canal de denúncia para os funcionários denunciarem irregularidade. O que acontece? É punido todo mundo que está envolvido no escândalo, o pessoal da subcomissão, mas o cara, o cara, o diretor-geral, que sempre seguiu tudo, que manteve aqueles procedimentos, que criou aqueles canais de denúncia, ele vai ser isento, porque ele fez de tudo para que não acontecesse. Isso a gente quer aplicar para os partidos políticos. E por quê? Para que dentro do partido, as pessoas honestas possam implementar essa estrutura de controle justamente para conter as pessoas desonestas dentro desse sistema interno. Todo partido tem pessoa boa e tem pessoa ruim. Tem partido que tem muito mais pessoa ruim do que pessoa boa. Porque não vou falar aqui, porque já tem processo demais, o doutor Paulo está atolado em trabalho. Mas tem partido aí que tem muito mais gente ruim do que gente boa. Mas todo partido, eventualmente, tem uma pessoa boa. E essa pessoa boa tem instrumentos internos de fiscalização e controle justamente para permitir que a atuação dentro do partido, o processo dentro do partido, decisão para a chapa de vereador, quem vai sair para prefeito, quem vai sair para governador, quem vai sair para presidente, quem vai ser tesoureiro, quem vai ser secretário, quem vai ser o presidente do diretório estadual, municipal, nacional, como vai ser formada a executiva nacional, como vai ser distribuído o fundo partidário, como não vai ser distribuído o fundo partidário, o tempo de televisão, tudo isso, deixando bem claro que eu sou a favor de acabar com o fundo partidário, com o fundo eleitoral e com o tempo de televisão, aspas feitas, quer dizer, parênteses feitos, deixar tudo isso sob essa estrutura de controle, sob essa estrutura de fiscalização, para que as pessoas honestas dentro do partido político, dentro do partido, já tenham os instrumentos para combater as práticas ilícitas sem ter de esperar por uma ação do Ministério Público, da polícia, do judiciário, ou o que quer que seja, sem ter de esperar que aquilo saia de casa, sem ter de esperar que aquilo exploda como um escândalo do partido inteiro. Não. Tem estrutura de fiscalização? Viu que tem besteira? Sanciona o cara, manda tudo o que ele fez para o Ministério Público, o Ministério Público, taca-lhe pau, marca o véio. Entendeu, Paulo? Agora sim. Agora? Agora entendi. Você estava com dúvida, você tinha me perguntado? Estava com bastante dúvida. Mas alguma dúvida, restou? Agora, não, não. Quanto ao projeto, sem dúvida. Ótimo. Entendi perfeito. Então, Paulo não tem nenhuma dúvida sobre o projeto que ele escreveu, isso é muito bom para o andamento dessa casa. E, doutor Paulo, tem um projeto desse no Senado, você sabia, né? Tem um projeto desse no Senado, só que... Qual que é o problema desse projeto do Senado? O senador Anastasia, que ele é um projeto muito detalhado, muito gordo, é um projeto que avança, você está rindo por quê? Eu usei o adjetivo gordo para falar do progera. Porque o adjetivo gordo, nos últimos dias, tem que causar o problema. Você acha que o gordo é uma palavra ruim? Não, eu extenso. Você se considera uma pessoa magra? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum? Não. Em nenhuma perspectiva, você se considera uma pessoa magra? Nenhuma, nem de cima. Pois então, nem você é magro, nem o projeto da Anastasia. E o projeto da Anastasia, justamente por ter muitas frentes, essas frentes, acabam fazendo com que esse projeto seja atacado pelas suas arestas. Perceba que por ter arestas, o projeto já não é redondo. Gostou da alt geometria? Adorei. Então é atacado nas suas arestas. Esse nosso projeto, Paulo, apesar de não ser gordo, é redondo. Por que não? Porque é o que fiz. Por que não? Ah, que arrogante. Porque não tem nenhuma aresta. Então, vamos apresentar esse projeto, que tem mais chances de ser aprovado do que o projeto da Anastasia, que tem muitos detalhes técnicos ali, que dá pra você implicar com várias partes. E não se trata ali só de, ah, quem é a favor da corrupção é contra o projeto da Anastasia. Não, às vezes é contra algum instituto ali que burocratiza a relação do partido, que dá pra você argumentar contra. no meu não. É simplão, taplapum, é isso, acabou, um artiguinho só, um artigo não, um parágrafo, um parágrafo. Por que você falou artigo, Paulo? Eu falei artigo? Não é pra você falar artigo. Porque é um parágrafo. Não, é um parágrafo. Acabei de falar aqui que é um parágrafo. Tá gravado aqui que desde o início eu falei que é um parágrafo e você que falou o artigo. Fê, quanto tempo tá andando vídeo aí? Oito minutos. Oito minutos de vídeo, então eu vou aproveitar os minutos finais para ler o seguinte comunicado da liderança do Democratas. Senhor deputado, vou ler que nem o presidente da Câmara lê requerimentos. Senhor deputado, comunico a gentileza e o conhecimento de vossa excelência que me indiquei para integrar como membro titular a comissão especial destinada a proferir aparecer ao projeto de lei nº 8.045 de 2010 do Senado Federal que trata do Código de Processo Penal. Revolgo o decreto-lei nº 3.689 de 1941 altera os decretos-lei nº 2.848 de 1940 nº 1.002 de 1969 as leis 4.898 de 1965 7.210 de 1984 8.038 de 1990 9.099 de 1995 9.279 de 1996 9.609 de 1998 11.340 de 2006 11.343 de 2006 cordialmente deputado deputado Armar Nascimento do Líder do Democrata 11.009 de 1996 foi indicado para entregar entregar integrar integrar a equipe que vai fazer a análise do novo código de processo penal que a gente quer justamente fazer com que seja mais ágil absolutamente inaceitável que a gente tenha hoje um processo tão moroso o que significa ter um processo moroso? um processo cheio de Sérgio Moros, não. O processo moroso é um processo lento, é um processo demorado. Nossa, por que você tá rindo? Foi péssima essa. É um processo lento, é um processo demorado. E justamente por isso a gente tá pensando, tá fazendo esse grupo de estudos, junto aliás, com o juiz Sérgio Moro, que de moroso não tem nada, pra gente fazer um código mais ágil, pra gente fazer um código mais efetivo. Aliás, Sérgio Moro virá aqui pra discutir isso amanhã ou depois de amanhã? Quarta-feira. Quarta-feira Sérgio Moro estará aqui, estarei com o ministro Sérgio Moro pra nós discutirmos aí o Código Processo Penal, pensar na saída mais eficiente possível. Claro que não dá pra gente sair com o projeto ideal, tem que aqui a Câmara dos Deputados, né, um deputado pressiona ali, outro deputado pressiona aqui, eu sempre puxo a corda, né, pra ser o mais célebre possível o processo, mas efetivamente você tem outros pontos de vista e tal, e a gente faz os acertos aqui pra ter um texto melhor do que está hoje, né. Aqui na Câmara, doutor Paulo? É amanhã. É amanhã? Amanhã às duas. Amanhã às duas da tarde? Isso, isso. Dia nove. Mas que maravilha, então então às duas da tarde, assim, pode ser amanhã ou pode ser amanhã, dependendo de quando esse vídeo vai ser postado, certo? Amanhã é que vai postar. É, vai ser postado amanhã. Então hoje, no caso hoje, hoje as duas, as duas, não só o ministro Sérgio Moro está aí, como a gente vai ter a leitura do relatório na CCJ da questão previdenciária. Isso. Fiquem ligados aí, então, duas coisas importantíssimas para o nosso país, vinda do juiz Sérgio Moro para discutir o Código de Processo Penal e a leitura do relatório da Previdência, que promete que tem tudo para ser achincalhado pela oposição, mas que nós estaremos lá para garantir que essa reforma seja aprovada o mais rápido possível, eu não tenho oposição que segura. Hoje, vocês podem perceber que eu estou mais bem-humorado porque já foi designado o relator, vai ler o relatório, vão pedir vista, claro, para adiar o processo, mas acho que está andando. Começou a andar, eu fico feliz. Então, vamos andar, vamos botar o país para andar. É isso aí. Então, vamos lá.